Chala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu, aqui? Trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... E hoje, galera, tô aqui com o pessoal gigantesco! Exatamente, reuni aqui 10 pessoas pra jogar um jogo que, mano, todo mundo já deve ter jogado na vida, que, no caso, é o Bola Queimada, tá ligado? O Bola Queimada, velho, todo mundo já jogou no colégio, no clube, enfim, mano, é um jogo bem conhecido aí, principalmente na época que você tá novo, né? Porque depois de velho começa a ficar um pouco tenso. Mas, enfim, a gente vai tentar jogar aqui um Bola Queimada gigante. E detalhe importante, não vai ser um Bola Queimada normal. Por quê? O time que ganhar vai levar 5 mil reais! Tá valendo grana o bagulho, tá valendo realmente dinheiro aqui, mano. Então vai ser louco demais. Como que vai funcionar? Bem rápido pra vocês as regras do Bola Queimada. A gente tem dois campos, aí, tipo assim, o campo tem um garrafão, que chama, né? Que, no caso, vai ficar uma pessoa do time, que também pode ser chamada como reserva. Por quê? Aí, se uma pessoa for queimada, essa pessoa vai pra lá, entendeu? Então, basicamente, é isso. O objetivo é queimar as pessoas do outro lado e eliminar todo mundo. A pessoa, quando é queimada, vai pro garrafão. E aí, cara, é simples. De um lado pode queimar e do outro lado, também, no garrafão, pode queimar. Vocês vão entender melhor durante o jogo, porque realmente vai ser louco. Porém, entretanto, a gente precisa tirar os times. Então, Joãozão, vem aqui. Vai ser eu de um time e você do outro. Bora. Já queimou pra ver quem começa? Já queimou. Beleza. Primeira pessoa que eu quero escolher pro meu time é... Caio. Vitinho achou que era ela. Enganou, enganou. Apontei pro Vitinho. Mas por quê? Porque ele é bom em baseball, então ele tem um arremesso bom, tá ligado? Mas, enfim, Caio, então você tá no meu time. Você é meu time. Vai lá, Joãozão. Olha, tô numa cilara aqui. Se você escolher alguma pessoa, você toma bronca em casa. E aí, se eu escolher ela, você pega outro moleque. Vai lá, então. Vai, escolhe. Eu escolho a Ana. Ah! Eu escolho. Olha, seja justo. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Próxima pessoa que eu escolho é Carla. Carla, então, meu time. Boa, boa, boa. Vamos ver. O Vitinho, porque ele joga beisebol. Vitinho, então. É o Coringa, é o Coringa. Vitinho, porque joga beisebol. Beleza. Não, porque ele não joga. Agora, minha vez. Deixa eu ver. Eu vou escolher aqui. Não! Cauã. Exatamente, Cauã. E pra quem não sabe, galera, é o irmão da Rafa, que já gravou aqui comigo um tempo. Cara, você cresceu, hein, velho? Eu cresci. Meu Deus, já tá da minha altura, mano. É 3 minutos, eu acho. Meu Deus do céu, você tá com quantos anos? 17. 17 anos. Bom, enfim, então, beleza. É do nosso time aqui, Cauã. Ele é jovem. E agora, Jôzão, você tem Letícia e você tem as gêmeas. Então, vamos lá. Vitória ou Vivian ou Letícia. Vai lá. Letícia. Ah, detalhe. Elas não valem por dois, não, tá? Leva uma. Leva uma. Olha só. Leva uma. E depois vai sobrar duas. E aí, são gêmeos, Jôzio. É, vai dividir, né? É verdade. Vai não ficar todo mundo de novo. Letícia. Verdade. Então, vamos lá. Vitória e Vivian, vocês inventam o colégio. Sim. E quando acontece, por exemplo, a educação física, vocês são as últimas ou as primeiras a serem escolhidas? Ah, depende. Vocês são consideradas boas no esporte ou não? Eu sou boa em me desviar, né? Porque, olha, tacar a bola não é comigo, não. É magrinha. É magrinha. Tipo assim, o Mook não é muito dos bons. Então, pra arremessar a bola, não é bom. É só uma boa ficar lá desviando a bola. Entendi. Então, vitória é minha. Ah, vitória é minha. Beleza, vitória é minha, Vivian deles. E agora sim, galera, os times estão formados. Bora começar esse negócio. Time formado. E agora, galera, a gente precisa definir quem que vai jogar no garrafão, quem vai ser o nosso reserva. Vai ser o Caio ou você, né? O Caio. Dá pra jogar. Dá pra gente fazer as jogadinhas. Dá pra fazer as ligações. Tá, então eu vou. Então, o Caio é o nosso reserva e o cara que vai ficar no nosso alçap... Garraf... Isso. Aquele negócio lá. Aquele negócio lá. E é isso, galera, é ganhar. É ganhar porque, mano, tá valendo cinco mango. Sangue no zóio. Cinco mil reais. E eu não vou dividir com a minha irmã, né? Vamos lá. Não. Aqui não. É só cedo no seu. A conta é conjunto? Quem que é favorito do cajão? Ah, é sim. É? Então, talvez. Mas é só mel, viu? É show. Gente, a gente tá conversando aqui pra ver quem que vai no garrafão. É verdade. Tem que ser uma pessoa muito boa, admira. Eu acho que tem que ser você. Eu acho que tem que ter força pra jogar pra gente, pra gente fazer a jogadinha. Então, eu acho que eu vou. Pode ser. Você, amor. Você, com certeza. Eu vou no garrafão queimando. Por quê? Porque aí, qualquer coisa, quem for queimado, eu volto. Isso. Outra coisa. Gente, concentração. Quero. Concentração, ó, gente. Foco. Só não me paga de força, pelo amor de Deus. Temporada. Um, dois, três e... É meu! Vamos ver, então, quem vai começar aqui com a bola. Já queimou. Ah, eu sou muito boa. Então vai, galera. Já se esconde aí e tal. E vamos começar esse jogo, hein? É, time. Então a bola sai lá do João. Olha, eu toda ferrada. Olha, não sabia o que tá fazendo. É, Vitinha é o profissional da bola queimada. Vai. Cuidado aí, galera. É. Para, João, Vitinha. Ai, pô, 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 pô. Não pode passar pra ele. Vai lá. Joga, pinta. Cuidado, cuidado. Vem, 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 cara. Vem, cara. Ah, Deus. Cuidado. Vem, João, Vitinha. Vem, vem, vem. Vem, seu cara. Pega, vem. Nossa, aí você me perdeu. Não, 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 não. Vai. Cuidado, time. Vai. Vem, cara. Vem, cara. Vai, cara. Ele só foi jogadinha. Vai. Vai. No meio, no meio. É isso. Boa. Vai. Primeiro queimado, galera. Foi ali, ó. Senhor Vitinho. Ô, ô, beisebol. Ele não jogava beisebol? É. Aham. Você joga. Você joga o João e pra linha. Ah, entendi. Bom, galera, então, primeiro é eliminado, porém, como tem ali o suplente, vamos, o Vitor vai pro outro lado agora. Porém, agora acabou, né? Acabou. Não tem mais vida. Então agora é isso. Vem. Boa, 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 boa. Joga aqui, Vitor. Chama de mim. Cuidado. Sai, meu. Boa, Pedro. Corre. Cuidado, cuidado. Vem aqui, Vitor. Meu Deus. Vamos jogar. Vamos jogar. Putz, velho. Que merda. Carla foi eliminada, porém, entretanto, o Caio volta. E eu vou pra lá. Então você vai pra lá. Vai, 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 vai. Pega a bola, João. Pega. Boa, boa, boa. Vamos, timeiro. Pega a bola que ela tocar. Ela não tem coisa pra dar a bola. Pra cima, pra cima. Vai, pega. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Ai, caraca. Difícil, mano. Nas meninas. Mas é difícil. Até que a galera é difícil. Vamos ter que eliminar as meninas, mano. A gente tem que eliminar as meninas que o João Vitor joga pra caramba. Vai. Pega. Vai, João. Vai. Ah. Não. Tá bom. Cheapé. Olha aqui, velho. Não, que tombaça, hein, mano. Ah, meu. Caio, mal chegou. Olha aqui. Cara, você fez de tudo pra desviar. Eu tentei. Caio, mal chegou a gente tá indo embora. É, mal chegou já. Já deu uma ralada aqui. Mas tá bom. Sensacional. Bom, volta lá pro garrafão. E agora eles estão ganhando, mano. Vai no seu lugar lá. Eles estão ganhando. Vamos pegar a Letícia, gente. Letícia. Pegou no chão? Pegou no chão? Não, não, não. Não pegou. Pegou no chão ou não pegou, Letícia? Não, pegou. Juro por Deus. Então pegou, então pegou. Pegou no chão, acabou na minha pele. Acabou. Vai, vamos ver. Eita, quebra. Ai, puta. Ai, puta. Ai, puta. Ai, puta. Ai, puta. Nossa. Vamos lá, vamos lá, galera. 45 mil, velho. Vai. Letícia, Pedro. Amei. É, Pedro. Segura. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, caiu, Letícia. Ai, puta. Ai, puta. O que aconteceu? O que aconteceu? Quem deu dois? 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 Calma aí. Calma aí. Ela sai. A bola não tinha caído no chão ainda. Não. Porque tem que pegar na mão dela. Mas você é o professor do... da aula queimada. Se você não... Bateu e me deu dois? Vai apanhar. Não me dei roubar. Seguinte, a bola pegou na mão dela e não caiu no chão. Foi direto. Se você tivesse segurado, ela já estava eliminada. Como pegou na mão em você e caiu no chão, vocês dois estão eliminados. Ah, meu Deus do céu. Não, o cara, é só ele. Ela já está querendo... A gente está negociando se os dois vão ser eliminados e ela já quer só me eliminar. Incrível isso. Mas tudo bem. Eu vou pra lá e você vai pra cá. A bola é nossa. Galera, só quero dizer um negócio. A gente só tem mais dois. Calma aí. Vitória. Está com vocês. A Vitória é nossa. Calma aí, Vitória. A Vitória é nossa. Mas não sei se é a Vitória. Vitória. Vitória é nossa. A Vitória sempre vai ser nossa. A Vitória vai ser nossa. Mas nem toda a Vitória vai ser nossa. É. Entendeu? E nem sempre se a Vitória for nossa, a Vitória vai ser nossa. Exatamente. Ok. Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora! Vamos botar, vamos botar. Vamos botar. Ei! Ui! 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 Nossa! Nossa, cara! É difícil. Agora tem menos a gente, mas tá mais difícil, entendeu? Aqui do garrafão é difícil, mano. É muito. Vem, Vitinha. Aqui, ó. Ai! Ui! Ô, Vitória! É! Vamos lá, Vitória! Segura! Segura! Vai! Vem, mormão. Segura! Nossa! Joga neles! Oh! Você tá perfeito! Nossa! Eita, cara! Olha o capote do outro! Meta! Cara, ele tá jogando bola queimada? Ele tá jogando a remissa. Vem, Vitinho! Aqui! Ui! Vem, mormão! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Tá na Vitória! Pode, Vitória! Pode, Vitória! Pode, Vitória! Atenção contra ti! Sai, Vitória! Uou! Boa! Caraca, véi! Uou! Tá difícil, véi! Vamos, time! Temos que atacar! Calão! Olha! Oi, Vitória! Foca no calor, Vitória! Foca lá! É! Peidorreiro! Calão! Diz o cara que foi queimado na cabeça! Para! Bora! Bora, 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 bora! Calão! Cuidado! Dá pra espantar! Vai! Isso! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá com certeza! É! A gente não tá jogando! Meu Deus! Não tô acreditando! Mais uma queimada, mano! Mais uma queimada, mano! Mais uma queimada! Calão! A sua chance, Calão! Vitória, vem aqui! Vem aqui! Nossa, a Vitória foi a nossa penúltima queimada, mano! Agora tá praticamente impossível! Você tava parecendo aqueles negócios de mira que todo mundo acertava em mim, pelo amor de Deus! Caraca, velho! Juro! Tenso demais! Agora a gente só tem o Calão! 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 A força tá com você, velho! Tamo junto! A esperança também! Carrega o time na força, Calão! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai, Calão! Dud! Meu Deus! Calão! Calão! Corre, Calão! Vai, vai, vai! Corre, corre! Corre, corre! Vai, Calão! Ei, Sape, Calão! Vai, Calão! Incrível! Vai, vai, vai! Vai, Calão! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Tamo bem! Tamo bem! Não para, gente! Bom, Pedro! Nossa, tem perto! Passou perto! Passou perto! Passou perto! A gente tentou atacar! Tamo tentou atacar! Vai lá, lá, lá! E eles estão, né? Boa! Meu Deus do céu! Socorro! Eu e a Vitória já tá pronta! A gente só corte! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente! Eita! O jogo é onipresente, ele tá em todos os lados! Ai meu Deus! Boa! Que lindo! Vivian, vem aqui rapidinho! Não vou cair perto! É unha, tá? Acalou! Taca, Pedro! Vai, Pedro! Vamos! Arrasou! Vivian eliminada! Você vai pra lá? Vou pegar a bola, a minha bola! Ah, tá! A bola é minha agora! Tchau Vivian! Boa sorte! Boa sorte! Vocês são tão bons! Tá aí, ó! É! Vai, pó sapão! Vai, vai, vai! Vamos lá! Um contra dois! Tamo indo! Vai, 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 vai! Cauê, foge! 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 Da felicidade! Vamos lá! Ai! Segura! Bora! Cauê! Acredito em ti! Cauê! Corre, Vitória! Corre, Vitória! Não, é possível! Vai atrás dela! Vamos vão tocando! Vamos tocando! Queima o João! Que eu... Vem! Aaaaaaay! Vamo! 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 Eliminamos o João! Tá empatado! Caraca, moleque! Eu acho que vai ser uma virada espetacular! Eu acho que vai ser uma virada espetacular! Será? Vamo! Joga pra lá! Vai contar a vitória antes da derrota! Vai lá! Cuidado, Cauê! Tá com você, garoto! Ai! 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 Vamo! Vai! Pode, Cauê! Vamo! Vem, 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 Vitinho! Vai, Vitinho! Arremessa, cara! Você não é arremessador de beijo? Ei! Você não é o pegador de taco? Vai, Vitinho! Olha só, meu Deus! Que que é isso, minha gente? Vamo! Não tá até nada! Pega! Calou! Vai tentar, tem que segurar aqui, ó! Vai! Bora! Calou! 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 Pega, pega! Calou! Na vida, anda! Vai, Pedro! Vai, amor! Caraca! Meu Deus! O que foi isso? O que foi isso? Fui no susto! Mano, a bola encaixou na perna dela! É impossível! É impossível isso que aconteceu! Vai! Bora, bora, bora! Você não é da tirana! Você já ganhou, amor! Vai lá! Boa, boa, boa! Mano, vem aqui, ó! Vem mais pra cá! Vem mais pra cá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É! É campeão! É campeão! É! Campeão! É! Caraca! Que virada é o mais ansoso! Que virada é o mais ansoso! Mano! Caraca! Que fume isso! Vocês não fizeram maior que obrigação de ganhar essa 3 dozes! Não sei como! Claro que a bola foi na perna dela! Aham! Não sei como! Mano... Juro, galera... Foi um jogo que jogão. Que jogão. Melhores lances, hein? Cadê as melhores lances? Não, que jogão, porque assim, vocês estão juntos 4 contra 1 ou 3 contra 1? 4 contra 2. Aí depois com 3 contra 1, mano. Que doideira. Qual esse lance da Namosconi? Representou, coitado. Mandou muito. Cara, muito. 5 mil é nosso! Acho queimou dois moleques, sobrou um. Parabéns. Foi complicado. Parabéns. Parabéns. Que bom. Valeu. Quero dar parabéns. Quase eu esqueci esse vídeo. Parabéns. Mas não deu, né? Um time tem que vencer. E foi o nosso. Eba! Como o Pedro disse no começo, a vitória está com a gente. A vitória estava com a gente e está com a gente. E é nóis demais. Ganhamos no Bola Queimada. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou falar um negócio. Se esse vídeo aqui bater muito like, muito joinha, eu quero fazer um vídeo com muita gente. Tipo assim, sei lá, umas 50 pessoas. Mano, imagina 50 pessoas gravando um vídeo. Nossa. Juro, vai ser insano. Então, deixa muito like aí. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho. Meio dia, duas e sete são os horários de vídeo. Tamo junto demais. Beijo, valeu, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma